E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreva aí, beleza galera? Estou aqui com mais um vídeo de A Estátua e Defensa no canal. É galerinha, como eu falo, sempre tem um vídeo aí de A Estátua e Defensa e hoje vai ser muito especial porque vai vir a grande update aí, a grande mega update, a grande big update do A Estátua e Defensa como abrir os presentes aí, os gifts né, os presentes aí, como vocês vão ganhar as caixas de presentes, vocês vão abrir então espero e recomendo muito que vocês façam isso antes da atualização, como ganhar Stardust infinito aí no A Estátua e Defensa é simples, é fácil e rápido, por que galerinha? porque simplesmente é muito simples você conseguir Stardust, primeiro passo, códigos, usando os códigos vocês vão ganhar Stardust aí facilmente ah Max, mas eu usei todos os códigos, vai nos últimos vídeos anteriores meu, que eu trago todos os códigos funcionando perfeitamente segunda dica, Prestige, Prestige você também, como é que dá Prestige? no primeiro mundo, você vai no primeiro mundo e você vai lá e dá Prestige, como é que dá Prestige? é muito simples, conversa com o Eren, clica em modo riqueza e você consegue aí Stardust, gemas e coins terceira dica importante, eu estou falando muito rápido para vocês entenderem, primeira dica códigos, segunda dica Prestige terceira dica é simplesmente Star Pass, que é Passa Estelar, por que? você vai fazendo as raids para colocar os personagens 7 estrelas ou basicamente de 5 para 6, de 6 para 7 estrelas você vai fazendo muita raid e vai conseguindo muito leve, fazendo as missões diárias as missões de Passa Estelar, você vai ganhar 12 Stardust e quanto mais leve você conseguir, mais Stardust você vai ganhar além de personagens, além de coins, além de XP e aí sucessivamente, beleza? quarta dica, a quarta dica gente, é o Tower Mode por que eu falo Tower Mode? porque o Tower Mode é o mais fácil vamos dizer, porque o Tower Mode você coloca um deck ideal aí coloca um deck ideal gente e aí no deck ideal, você vai, clica aqui aqui ó, esse, ó, chão, tá vendo? que é, é tipo flor ele, aqui tá em português, né? chão, mas é tipo flor quanto mais, é, flor você for mais, mais Tower Mode você for mais Stardust você vai ganhar depende do Tower, deixa eu ver aqui se tem aqui depende do Tower que você for vamos clicar aqui, deixa eu ver aqui cadê Tower Mode, será que tem? tem gente, ó, tem gente que tá aqui na Flor C327 então aí praticamente ganhou muito Stardust esse é o método fora os códigos esse método aqui é simples e fácil gente é simples e fácil, você vai mudando de deck eu tô aqui com decks, que diga de passagem é um deck bom, é se você tiver o 3x, ajuda demais eu não tenho o 3x, então se você tiver o 3x, ajuda demais praticamente, então gente, ó, código depois, é, você vai além de colocar os códigos como eu falei pra vocês, os códigos é mais fácil porque você vai só clicar aqui, ó clica aqui, códigos, inserir o código e vai colocar esses códigos aqui, beleza? você vai colocar esse código aqui, ó sorry, 4, delay, 150 Stardust e 5 mil gemas colocou esse código, tem outros códigos também só que aí, além de você colocar os códigos você vai ganhar gemas, 5 mil gemas aí colocou os códigos vocês simplesmente, Stardust fazendo as missões diárias fazendo as missões diárias que eu falo as missões diárias do Stardust acho que 9, 9 horas da noite todo dia muda e aí você vai conseguir levels e personagens incríveis mas o Tolemode, gente muita gente que quer farmar muito vai no Tolemode praticamente o Tolemode eu como eu tô muito Stardust eu não foco muito no Tolemode porque assim vai acontecer a atualização de abrir caixas de personagens novos do Star Pass que agora vai vir o R7 dele a Irm, né? a Irm vai vir esses personagens aí vai vir muitas coisas incríveis nessa update nessa mega update quando eu tô com esse deck que é o Tanjiro que eu estou mas tem muito deck aí que é 6 estrelas é... é 6 estrelas que é muito bom tipo a Ivankov é... por exemplo o personagem é vários personagens, gente aqui o Tanjiro é... Spindle Ego é... esses personagens que eu tô o Cooler são os personagens que, ó aqui eu só preciso colocar um personagem porque é muito fácil aéreo, tá vendo? então eu vou usar o qual personagem? o Cooler eu só vou usar o Cooler aqui e também tem aqui o Goku tá vendo? o Goku é aéreo mas como eu disse o Cooler aqui praticamente vai ajudar aqui vou clicar aqui ok pronto cliquei configurações clicar saltar automaticamente ok pronto é isso, gente o que mata é questão que você pode clicar 3 vezes mais aqui velocidade do jogo 3 vezes mais isso aí vai ser muito rapidamente muito fácil, gente aí a pessoa consegue chegar muito rápido aí no modo que vocês queiram como eu disse é só focar no Tower Mode e em 10 em 10 você vai ganhar uma certa quantidade de Stardust Stardust infinito é aqui no Tower Mode então são várias dicas ó fazer as missões diárias que é no caso conseguir chegar no no modo infinito level no modo onda 100 no modo infinito onda 100 usando os códigos também fazendo Tower Mode e fazendo Prestige porque Prestige é só você ter level alto eu levo 299 mas como eu já dei Prestige riqueza, né então eu não posso fazer mais então praticamente aqui é só colocar um cooler já era só vem aéreo então cada modo tem um certo significado certo tipo de personagem que vem aí é simples é fácil gente também eu consegui fazer aí o o o sete estrela aí já consegui fazer o o sete estrela então praticamente galera é é formalmente dizer pra vocês que eu vou trazer no próximo vídeo é o personagem aí de simplesmente um personagem incrível e fenomenal que eu amo muito que é o é não Jiren que Eren é o Jiren galera é o personagem Jiren já consegui fazer e eu vou estar trazendo um showcase desse personagem finalmente consegui é muito difícil top 1 top 2 top 3 top 4 top 5 é muito chato então mas é simples pra vocês fazer porque é simples porque é só você entrar no grupo do discord deles é ruim pra quem usa um celular né gente então ó já foi já era aqui GG é só deixar aqui pronto automático e havia uns cool e não vai precisar o autoclone né e só colocar aqui é GG então gente ó dicas importantes para vocês antes dessa big update porque aí vai abrir alguns personagens aqui ó tá vendo ó story tá vendo ó vocês podem comprar aí pode estelar que é o stardust é tem também aqui as gemas tem aqui o VIP que é as game peças a game peça que eu tenho só tem a exibição de unidade eu acho que já tenho exibição de unidade velocidade do jogo 799 robux tem tem o VIP que eu já tenho só não tem esse aqui ó de 799 robux mas é isso gente o vídeo hoje foi um pouco curto porque é muitas dicas importantes para vocês então ó como eu disse para vocês vou explicar direitinho primeiro é primeiro jeito de você conseguir e rapidamente fácil usando os códigos usou os códigos dá prestígio chegou no level alto com esse 4x mais XP ó já rapidão vocês conseguirem então vocês dando prestígio é o segundo mais fácil terceiro mais fácil passe estelar classe você vai dar prestígio você está com level alto você está com o passe estelar alto com estapés alto então é terceira dica claro com certeza é fazendo as missões diárias mas a terceira dica que eu digo para você tower mode você não vai ganhar XP mas vai ganhar muito start mesmo não tom em molde se você tiver sem tempo até a atualização pode acontecer hoje pode acontecer amanhã pode acontecer depois porque é fim de semana então pode acontecer qualquer dia desse então é isso gente se vocês gostaram o vídeo vamos deixar o like quer mais dicas de quais os se você quiser que eu esteja ajudando que eu posso ajudar vocês eu ajudo vocês então é simples é fácil e rápido só ir no discord instagram twitter facebook qualquer plataforma o melhor discord gente qualquer plataforma que vocês quiserem eu ajudo vocês beleza então é isso deixa o like compartilha se inscreve no canal tá vendo aqui como é fácil gente só usei o cooler eu não precisava nem usar 4 cooler só colocar 1 porque ele é 7 segundos por ataque da meja de 353 levo 175 e já consegui aqui você clicar aqui sempre aqui play net play net tá vendo que você não ganha nada play net tempo múltipla jogo seguinte jogar seguinte regresso eu vou clicar regresso não é isso deixa o like compartilha inscreve o canal ativa o sininho e valeu tchau